O que é que vocês agem de começar a fazer umas brincadeiras agora, hein? Vamos fazer umas brincadeiras? Então, pessoal, vem chegando aqui pra frente. Vamos dar espacinho, pessoal lá do fundo que quer brincar também. Vem chegando, vem chegando mais perto do palco. Cadê o pessoal lá do meio? Vem chegando mais perto. Vem chegando perto da gente aqui, que a gente vai filmar. E depois a gente vai tirar uma foto de todo mundo junto com a Orquestra Continental. Pra ficar eternizado pra vida inteira esse momento aqui, tá bom? Pessoal aqui da minha direita pode chegar mais perto também. Pode chegar aqui no meio e brincar com a gente. Pessoal lá de cima, quem quer brincar. Essa dança é sucesso do nosso quinto CD. Sucesso da Orquestra Continental. E também queremos chamar as soberanas. Cadê a rainha e a princesa? Cadê a rainha e a princesa? Onde é que vocês estão? Estão chegando por aí? Alô, rainha e alô, princesa. Vocês não podem faltar nessa dança aqui, tá bom? Cadê a rainha e a princesa? Levanta a mão pra eu achar vocês. Ah, vocês são todas rainhas. Eu sei disso. Cadê, cadê, cadê? Pode chegar aqui? Pode chegar no palco e dançar com a gente? Enquanto que elas não chegam, a gente já vai ensaiando, tá bom? Abra os bracinhos. Abra os bracinhos. Todo mundo. Essa dança é o sucesso da Orquestra Continental do nosso quinto CD. Exclusive da Orquestra Continental. Sucesso em todos os lugares por onde a gente passa, tá bom? E eu quero ver todo mundo assim, ó. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Todo mundo aprendeu? Você acha tão craques, né? Não esqueçam, todo mundo que estiver filmando, de marcar Arroba Orquestra Underline Continental Amanhã nossa equipe de marketing vai estar repostando tudo Não é, Codinho? Show de bola! Abre os bracinhos Tiqui-tiqui-tiqui Tiqui-tiqui-tiqui Tiqui-tiqui Tiqui-tiqui Abre os bracinhos Direita, esquerda Direita, esquerda Direita, esquerda como um líder no social, e um estado, em estado, como um líder, só um líder no sol, um líder no sol, oh 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 oh! e eu subi, 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 subi e eu mei, e eu subi, subi, subi de leitura, e eu subi e eu te vai e eu te vai, onde eu saque, fai um soma cheira, lálalala, fai um soma cheira, Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Segura a batera Rindo Vamos fazer mais uma dancinha Sucesso do nosso sexto CD Mãozinha Brasil, mandando energia positiva E vem descendo com a mãozinha até o joelho Vem descendo com a mãozinha E o Ricardinho vai cantar essa música pra vocês, tá bom? Sim, vai dar mais um abraço Tchau Beijo Tchau 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 Deus, Deus где-放 light, no kommandos Nozinha pra cima Todo mundo aprendeu Agora a gente vai dificultar um pouquinho, tá bom? Na hora de fazer o dham- stereotype Vocês batem na mão do amigo aqui em cima, tá bom? Dham-**** Pode ser? Escolha o amigo do lado, seleciona o amigo Cuidado pra não bater na cabeça de ninguém, tá bom? Vem descendo com a mãozinha, vem descendo com a mãozinha E vem batendo com a mão no joelho, tá bom? Simbora, Catinho! Simbora, Catinho! Simbora, Catinho! Simbora, Catinho! Simbora, Catinho! Será que esse pessoal aí tá bem das pernas? Todo mundo tá bem das pernas? Não? Quem aí faz academia? Ninguém? Ninguém? Ah, alguns fazem. Aqui na Orquestra Continental, todo mundo faz academia. A gente faz o levantamento de copo. Lá em Santa Catarina é conhecido como CrossFit. A gente não vai judiar de vocês. Catinho, ao seu comando! Tchau! 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 Tchau!